Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília, dia vinte e oito de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o único vinte e oito de outubro do ano de dois mil e vinte e um da história da humanidade, que todos nós temos aí um dia absolutamente maravilhoso, estamos entrando no ar ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, mais uma live aí do nosso querido Ponto de Virada Live, que vai transformar completamente quem você é e consequentemente transformar aí o filme da história da sua vida, jamais seremos as mesmas pessoas do que nós somos quando começamos aí esta live e quando nós chegarmos ao fim dela, jamais seremos as mesmas pessoas desde o momento em que nós estamos aqui agora no momento presente às nove horas e sete minutos, não seremos mais as mesmas pessoas ao término desta live, nossa vida está em plena e constante mudança, nós estamos o tempo inteiro aí em processo de transformação, cada informação que você recebe, cada insight que você recebe, cada dica que você pega aí, cada fragmento de conhecimento que você pega e que é imposto aí, que é recebido pelo seu coração, recebido pelo seu corpo, recebido pela sua alminha, recebido pela sua mente, causa uma transformação em você, às vezes são transformações milimétricas, às vezes são transformações mínimas, porém essas transformações transformações nada mais são do que sementes que vão fazer com que ao longo do tempo estas informações, estes conhecimentos que vão sendo impostos aí no seu coração, aos poucos eles vão germinando, eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo e quando você menos perceber, isso gerou uma alteração dentro de você, enquanto nós dirigíamos ali as novelas e tal e os filmes, enquanto eu dirigia as novelas e os filmes, nós estudávamos muito junto aos atores, quando eles estavam interpretando cenas com outros atores, com outras atrizes, com outros personagens, que fala, exatamente que fala, nós medíamos ali para saber que tipo de fala em determinado momento de uma cena estava causando alguma reação, alguma alteração, alguma modificação para a personagem que estava sendo interpretada naquele momento, por determinado ator ou por determinada atriz, nós tínhamos ali naquele trabalho a clareza e o entendimento que uma fala, às vezes uma fala, uma frase, uma simples frase, quando é significativa para a pessoa, quando encontra recebimento positivo ou negativo dentro do seu coração, dentro dos seus sentimentos, isso gera uma alteração dentro de cada um de nós, isso gera uma mudança, nós estamos em constante processo de mudança, mediante as experiências que nós vivemos, aquilo que nos falam e que nós recebemos e aceitamos como uma verdade dentro de cada um de nós, as nossas impressões pessoais, os nossos pensamentos e as nossas emoções decorrentes dos momentos em que nós estamos vivendo, olha que coisa importante, de forma que se nós estamos absolutamente abertos e estamos aí de certa forma desligados do potencial de influência, o que as pessoas nos dizem, o que as pessoas nos fazem, as experiências que nós vivemos e a forma como nós aceitamos receber determinadas experiências, vão gerando aí transformações dentro de nós, o que são isso, o que é isso na verdade, acúmulos e impressões, registros que nós vamos guardando aí dentro dos nossos corações, por isso que é absolutamente fundamental, nós assim como fazíamos com os atores e no caso era muito mais fácil, porque nós tínhamos um texto pré-programado, um texto escrito, aonde nós íamos estudando as nuances de reações dos personagens em confluência, a cena que eles estavam fazendo, na nossa vida prática, nós não temos aí um texto programado, nós não temos aí a capacidade de olharmos o roteiro do dia e sairmos aí para vivenciar as nossas vidas, porém, aí que se impõe a necessidade de nós estarmos absolutamente conscientes e atentos, de forma que nós saibamos ter discernimento a respeito daquilo que nós queremos absorver, entendendo como informações e impressões que nos vão ser benéficas, que nos vão ser positivas, e aquelas impressões que nós não devemos aceitar de forma nenhuma, uma vez que elas podem causar verdadeiros estragos no nosso equilíbrio emocional, equilíbrio mental, causando consequências aí para o nosso corpo físico, né, e nos dispersando de nossa força e nossa potência espiritual, ou seja, a partir do momento em que determinada pessoa ou determinada experiência de vida lhe confere, né, um resultado de impressão, uma decodificação daquilo que você faz com o que você recebeu, tá, você pode entrar num estado de mais potência de vida, de mais saúde, de mais felicidade, de literalmente explosão de amor, ou você pode simplesmente ir aumentando o seu grau aí de tristeza, de ansiedade, de angústia, afundando, né, o seu ser, a sua energia de vida para lugares muito baixos, né, o problema é que nós somos aí antenas abertas, esperando, né, completamente disponíveis para ficar captando e registrando coisas que são faladas para nós, impressões que nós vamos tendo, né, a respeito daquilo que nos acontece e do mundo à nossa volta, ou seja, nós estamos acumulando coisas para dentro de cada um de nós o tempo inteiro, você imagina a sua vida, né, se vamos fazer uma alusão para você entender bem essa conversa de hoje, tá, vamos fazer uma alusão aqui a um fato assim, imagina que você passe 10 horas do seu dia, tá, 10 horas do seu dia comendo, você não para de comer no correr de 10 horas no seu dia, imagina você nessa situação, numa experiência, imagina um dia, né, completamente imaginativo mesmo, né, em que você passe 10 horas do seu dia comendo ininterruptamente, sem parar, absolutamente sem parar, qual seria o resultado disso para o seu corpo físico, para o seu funcionamento biológico, como você se sentiria ao fim de uma jornada de 10 horas em que você não para de comer, não para de comer todo tipo de alimento, tá, você come verduras, você come frutas, você come brigadeiro, hambúrguer e batata frita, você toma suco, um atrás do outro, você toma coca-cola, você não para de ficar ingerindo alimentos de todo tipo, já sinto até falta de ar, só de imaginar, exatamente, é desesperador pensar nisso, né, mas o que que acontece, né, o que que acontece, nós, de certa forma, tá, a partir do momento em que acordamos, nós despertamos nossa mente consciente, nosso corpo, do estado de sono, até o momento em que nós voltaremos a esse estado de sono, e de, é, é, e de desligamento da nossa mente consciente, nós estamos absorvendo informações, impressões, o tempo inteiro, nós estamos aí absolutamente abertos, né, para quem acha que o ser humano é uma unidade fechada, né, não entendeu a capacidade que nós, através dos nossos sentidos, tá, e através do nosso campo de energia externa, temos de ficar absorvendo e acumulando coisas, absorvendo e acumulando coisas, isso tudo vai gerando dentro de cada um de nós, tá, registros e impressões que vão depois gerar consequências positivas ou negativas, como a maioria de nós não se atenta para isso, como a maioria de nós simplesmente, é, é, está aí recebendo, recebendo, recebendo e não prestando atenção na forma como deve-se decodificar isso que é trazido para dentro de você, tá, ou seja, eu fico com isso guardado, não fico, eu acumulo isso que eu recebi, não acumulo, o que que eu faço com isso que eu recebi, né, nós simplesmente recebemos, decodificamos de forma inconsciente e partimos para dentro, e aí de novo, nós recebemos, decodificamos, sem prestar atenção no que estamos decodificando e como nós estamos decodificando, aquilo simplesmente armazenado para dentro de nós e continuamos, assim nós vamos passando os nossos dias em processo de acúmulo, de informações, impressões, emoções e registros, né, na verdade, as emoções e os sentimentos são aquilo que registram, e nós ficamos o dia inteiro recebendo, 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 acumulando, 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 ou seja, nós estamos todos, tá, em sua maioria, muito gordinhos e gordinhas deste acúmulo de energia, de tudo aquilo que nós vamos guardando dentro de cada um de nós, no correr de nossos dias, fazendo com que nos sintamos, muitas vezes, muitas vezes, pesados, nos sintamos de, muitas vezes, não sei se vocês já tiveram, essa impressão de estarem sentindo um peso, de estarem sentindo alguma coisa que os tira, né, a força de vida, a energia de vida, sentindo uma certa angústia, sentindo uma certa tristeza, ansiedade, um medo, essa coisa toda, um peso, sentindo um peso na alma, sentindo um peso no coração, sentindo um peso na vida, mesmo, né, há quanto tempo você não acorda, né, de manhã, não acorda depois do seu sono, né, é absolutamente leve, absolutamente tranquila, absolutamente tranquilo, suave, como se você estivesse acordando, é, é, quando você era uma criança, quando você era um, uma criança ali, entre 5, 7, 8, 9 anos de vida, né, que é quando nós já temos nossa consciênciazinha desperta, né, e que acordar era um barato, acordar era uma coisa meio mágica, assim, né, a gente acordava, e já queria sair pra brincar, já queria fazer coisinhas gostosas, já queria, né, pular da cama, né, abraçar papai, mamãe, ou fazer uma bagunça qualquer, então, o que que acontece? Nós éramos, claro, muito mais leves, porque o tempo de acúmulo de coisas ainda era muito pequeno, né, ainda era mínimo, e hoje em dia, né, o que que acontece? Nós vamos aí acumulando essas coisas, e não sabemos como nós decodificamos isso que nós acumulamos, e aí que está o grande problema, aí que está a grande dificuldade do ser humano, simplesmente entra pra dentro de você, você faz uma decodificação daquilo inconsciente, ou seja, isso é ruim, isso é bom, isso é mais ou menos, não poderia ter falado assim a pessoa, e agora o que que eu faço? E não sei o que, e não sei o que, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo, você já absorveu aquela brincadeira, aquilo já está retido dentro de você, é mais um hambúrguer, mais uma batata frita que você comeu fora de hora, né, poderemos dizer dessa forma, e aquilo vai lhe causar um peso na vida, aquilo vai lhe causar uma impressão interna, e aquilo vai criar uma modificação em quem você é, ao contrário, não sei se vocês já sentiram isso, de repente até aqui mesmo no projeto, ou vendo uma live, ou assistindo um vídeo, né, que de repente aquilo te passou uma impressão gostosa, você de repente ouviu alguma coisa que lhe fez bem, você ouviu alguma coisa que lhe trouxe uma sensação de prazer, de amor, de felicidade, né, e isso também é decodificado por você de forma inconsciente, mas como? É um alimento pra alma, um alimento pro corpo e pras suas emoções, saudável, positivo, gostoso, né, que te eleva, que te dá bem, que te traz um bem-estar, que te traz uma sensação de paz, de harmonia, de felicidade e de amor, aquilo também é decodificado dentro de você, aí sim, um belo alimento pra alma, um belo alimento pro seu corpo, um belo alimento pras suas emoções, vão trazer pra você um estado de bem-estar, de felicidade, de tranquilidade, que vai provocar uma pequena alteração dentro do seu ser, então nós vamos sofrendo essas alterações positivas, negativas, positivas, negativas, no correr do nosso dia, tá, não percebemos, é como se nós comêssemos aí, é, é, três hambúrgueres com batata frita, e de repente nós comêssemos uma bela de uma salada e um suco verde, aí depois nós comemos uma pizza, aí depois nós vamos comer aí um filezinho de peixe, né, muito saudável, muito gostoso, e tomarmos um copinho d'água cristalina, gostosa, né, aí depois nós vamos cair pra dentro de mais um pouco de junk food, aí depois nós vamos comer mais um pouco de comida saudável, e assim nós vamos alternando aí, né, essa, essa, esse desequilíbrio interno dentro de nós, uma vez que nossas influências não estão sendo, né, escolhidas, não estão sendo aí medidas, e assim como, e a alusão aos alimentos eu acho que é muito saudável, porque dá pra vocês enxergarem direitinho, né, qual tipo de alimento nós estamos trazendo pras nossas alminhas, qual tipo de alimento nós estamos fornecendo, né, pra dentro de cada um de nós que vão gerar emoções e sentimentos, qual tipo de alimento nós estamos gerando para dentro da nossa composição humana, ou seja, né, aquilo que nós recebemos de bom, né, tem que ser muito bem absorvido, digerido de forma gostosa, né, e em agradecimento aí as coisas maravilhosas que nós recebemos de bom, e aquilo, né, que seria de certa forma prejudicial para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, pesando nossas almas, pesando nossos corações, nós temos que tomar todo o cuidado do mundo, e saber se realmente nós vamos querer absorver isso, se realmente nós vamos querer nos alimentar, dessa espécie, né, de alimento que seria mais nocivo para a gente, assim sairemos de um ciclo vicioso, viciante, né, de alternâncias de estados emocionais positivos e negativos, liberando nossa alma, nosso corpo e nossas emoções, para viverem mais frequentemente e mais constantemente, em estado de êxtase, de felicidade, de amor e de plenitude, porque nós estamos, a partir de hoje, conscientes daquilo que nós absorvemos para dentro de nós, tomando todo o cuidado do mundo, amorosamente preocupados com a gente, ou seja, lidando com muito mais amor por nós, no intuito de escolhermos que tipo de alimento nós queremos, que nossas alminhas absorvam, que tipo de alimento nós queremos dar para a nossa alminha, assim nós vamos nos tornando mais seguros e mais resistentes às influências de pessoas, circunstâncias e condições, uma vez que nós decidimos conscientemente não ficar absorvendo e acumulando todo tipo de porcaria que nós geramos como decodificação negativa dentro de cada um de nós, e nós não queremos mais ficar botando qualquer tipo de porcaria para dentro da gente. Esse processo de seleção daquilo que nós queremos que entre dentro de nós e daquilo que nós não queremos absorver é um processo consciente realizado pela nossa inteligência mental, ou seja, a nossa capacidade mental de decodificar aquilo que está vindo para nós, selecionando isso eu quero que venha para dentro de mim, isso eu não quero, então eu não vou nem me preocupar com esse tipo de coisa porque isso é uma porcaria que só vai me causar mal-estar, só vai me causar desgaste, só vai me causar mais ansiedade, só vai me causar estresse, só vai me causar mais tristeza, então esta porcaria eu não vou trazer para dentro de mim, vá para longe, muito obrigado, um beijo, um queijo e tchau. E esta outra coisa que é muito positiva, muito gostosa, muito amorosa, essa eu quero muito para dentro de mim, essa eu vou absorver com profundo gosto, eu vou mastigá-la, decupá-la, trabalhar a absorção dessa informação que me é positiva, que me eleva como ser humano, que me engrandece como ser humano, essa eu vou curtir todo o momento de aceitação dessa influência de algo externo, tudo é decodificado pelas nossas mentes, tudo é decodificado pelas nossas mentes, apesar do recebimento ter várias fontes, ou seja, nos alimentamos de coisas externas, por vários meios que o nosso corpo humano dispõe, ou seja, são várias formas de absorver vibrações e energias, que nós temos, os olhos, os ouvidos, a sensibilidade física, tudo isso são formas de nós irmos absorvendo informações, e incorrências, alimentos, positivos ou negativos, mas alimentos, só que tudo isso é decodificado pela nossa mente, tudo isso vai para o nosso cérebrozinho, que vai decodificar, esta infinidade de informações, de incorrências, que vão aí causar influências positivas ou negativas dentro de cada um de nós, então o que acontece, nós somos consequências da forma como nós decodificamos as informações que foram absorvidas no correr de nossas vidas, ou seja, somos consequências de nossas experiências, sim e não, somos consequência da forma como nós absorvemos as experiências que nós vivemos, porque outras pessoas podem ter vivido simplesmente situações e experiências muito próximas da que você viveu, ou até mesmo similares, iguaizinhas, e reagido de forma diferente, ou seja, decodificado de uma forma diferente, causando uma melhor, ou se libertando de uma experiência que para ela poderia não ter sido boa, ou acumulando, a maioria dos seres humanos na verdade são acumuladores desta decodificação inconsciente, irresponsável, desligada, fazendo com que nós nos tornemos aí cada vez mais pesados, pesando os nossos corações, pesando nossa alma, gerando aí menos energia de vida, fazendo com que a gente mais se arraste do que viva com intensidade potencial amorosa a nossa vida e os nossos dias, mas não fica preocupado, não fica preocupada, porque a conversa é gostosa e é boa, tá, e ela vai te dar aí algumas chaves para você começar a prestar atenção, tá, e deixar aí de ser um acumulador, uma acumuladora de qualquer coisa, tá, que chegue até você, que você decodifique, que você traga para dentro de você, fazendo com que você então entre na dieta e no regime do amor pleno e absoluto, pela sua alminha, pelo seu coração, pelo seu corpo, você começa então a falar, este alimento para minha alma eu não quero, esse alimento para minha alma eu quero muito, então agora, a partir de hoje, a minha alminha, o meu coraçãozinho, e o meu corpo só vão se alimentar das coisas mais maravilhosas que existem nessa terra, e isso é uma responsabilidade minha, porque eu através aí da minha mente consciente, tenho a capacidade de decodificar de forma positiva algo que me acontece, ou simplesmente não trazer para dentro de mim, algo que poderia me marcar, ou poderia não ser um alimento saudável, para minha alma, para o meu corpo, para a minha vida, interessante isso né, vamos cair para dentro, são 9 horas e 31 minutos, Jesus Cristo, deixa eu dar bom dia para vocês aqui, muito obrigado pela presença de todos, Sandra Chagas, muito bom dia, Ana Maria, do sorriso maravilhoso, Bom dia Aninha, dá esse sorriso aí para mim, eu não estou vendo, mas estou sentindo Ana, larga o dedo nesse sorriso aí maravilhoso, por favor, Valneide, Bom dia, Edson Enzo, Bom dia, Tatimoura, Celso Bandarra, Bom dia, Gabi Costa, Mônica Oliveira, Bom dia, Pedro, Bom dia Aninha, Tatimoura, Bom dia, Pedro, Terezinha, Bom dia, Nutri, Estratus, Nativa, Nativa BR, Estratus Nativa BR, maravilha, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, ou muito bem-vinda, Irene Pereira, Bom dia, Paulinha Machado, Bom dia, Paulinha, espero que esteja correndo tudo bem aí, tudo tranquilo, minha querida Paula, excelente quinta para você, com muito amor, muito obrigado, Tati, Simon Partson, Bom dia, Rose, Bom dia, Bom dia, Patrícia Buscaiano, Jodiane, Simone, Bom dia, Paula Criciúma, Bom dia, Melina Pereira, Bom dia, Doces da Azulza, Bom dia, Patrícia Buscaiano, minha irmã, Kátia, Bom dia, Maria Ximenes, Bom dia, Dolce Vita Fotografia, Bom dia, Irenezinha, minha amiga de Natal, Bom dia, Natal é uma das cidades mais bonitas do Brasil, tá, Irene? Importante que você saiba disso, já estive em muitos lugares do nosso país, mas Natal é um lugar de uma energia absolutamente incrível, maravilhosa e espetacular, quem não foi ainda aí, que está escutando a conversa, não deixa de dar um pé-teleco lá em Natal, quando estiver liberado aí, para poder viajar com mais folga, com mais tranquilidade, tá, vai dar um mergulho lá na Praia da Pipa, coisa espetacular aquele lugar, Nancy Trigo, Bom dia, Bom dia, Paula Criciúma, Bom dia, com alegria, Bianca, Bonauta, Bonaifa, Bonaita, Pedro, Bianca, Bom dia, Bianca, muito obrigado pela sua presença, Renatinha Versolato, Renatinha, um beijo para você, gostoso, um abraço, Gilmar Rodrigues, Bom dia, Taizinha Iavorski, Bom dia, Gene Flori, Bom dia, Valéria Alvarenga, Bom dia, Bom dia, Gene Flori, Elvira Helena, Bom dia, Bersantos, Bom dia, Raimundo, Bom dia, Bom dia, com muito amor, coragem e alegria, Janete Fernandes, Bom dia, Harmônica Japamalas, Bom dia, Moulagica Beleireiros, Bom dia, Sandrinha de Goiânia, minha irmã, Bom dia, Cláudia, Bom dia, Kézia 6987, Bom dia, Leis Rodilhano, Bom dia, Bersantos, Bom dia, com alegria, gratidão, vamos que vamos, Bersantos, vamos cair para dentro, muita coisa para falar, muita coisa para conversar, Pamela, Bom dia, Cátia Cristina, Bom dia, já sinto falta de ar, só de imaginar, isso aí, Simão Parkinson, Bom dia, Jodiane, muito obrigado você, pela sua presença, Claudinha, Bom dia, Alana Mansur, Bom dia, Janete Fernandes, Bom dia, misericórdia, Renata Amaral, Bom dia, Gleitson Andrade, Bom dia, meus amores, hoje eu vou explodir de amor nesta terra, é isso aí, garota, Cláudia, uma menina, Claudinha, maravilhosa, dá um beijo no Edson, Cláudia, por mim, por favor, Lemos da Silva, Bom dia, o Tiago Menezes, Bom dia, Bom dia, Silvia Quete, Tati Silva, Bom dia, Pedro, querido, bom dia, no curso de terapeuta, Teda Helling, estou tão feliz, tão agradecido, eu sinto um amor, uma gratidão tão grande por você, por suas palavras, e a força que vem, que maravilha, Kézia, que coisa gostosa, meu Deus do céu, que coisa boa, que notícia boa, Kézia, que notícia boa, é isso aí, Kézia, você absorveu uma coisa gostosa por aqui, de alguma forma, a gente pode ser útil aí, com você, e aí absorveu uma coisa bacana, que gerou uma transformação, aí de luz, de amor, de coisa bacana, e aí você, nesse processo de transformação, vai-se embora, minha filha, explodir de amor nessa terra, coisa mais gostosa, que notícia espetacular, Kézia, muito obrigado pelo retorno, que coisa linda, fico muito feliz, muito agradecido, Adjane, bom dia, Larissa, bom dia, Magda, bom dia, Gabriel Gal, bom dia, Fátima Souza, bom dia, realizando um sonho, a caminho de uma comunidade, na floresta, onde passaremos a noite, e viva a vida, parabéns, Cláudia, é maravilhoso, vocês estão em Manaus, agora, ou vocês ainda estão em Belém, já andei muito por essas florestas, por esses rios maravilhosos, quem não visitou ainda, a Amazônia do nosso país, não deixa de dar um pulo lá, porque realmente, é um lugar de uma potência de energia, absolutamente diferente, de tudo que eu já havia visto, sentido, já andei muito por essas florestas aí, em gravações, em passeios mesmo, turísticos também, passeios de rio, é um lugar fabuloso, espetacular, parabéns aí, minha querida, minha querida Claudinha, Cláudia, depois você dá uma olhada, no lugar chamado Mamirauá, Mamirauá é uma reserva, florestal, que tem um hotel, que é no meio do rio, ou seja, uma balsa, que você fica hospedado ali, no meio de um rio, repleto de jacaré, crocodilo, sei lá, piranha, tem de tudo ali, você não pode botar o pé no rio, mas é um negócio fabuloso, chama Mamirauá, você deve estar pertinho aí, fica perto de Tefé, dá uma olhada lá depois, Borça Cristina, boa, bom dia, Suquiomano, bom dia, Rosenin, bom dia, bom dia, meu querido, bom dia, Borça Cristina, seja muito bem-vinda aí, por isso que fazemos, da primeira hora do dia, é determinante para o resto do dia, com certeza Edson, não só na primeira hora do dia, é realmente uma atenção que nós devemos ter aí no correr de todo o nosso dia, porque a cada momento e a cada minuto, de alguma forma nós estamos encontrando pessoas, que falam coisas para nós, às vezes, ou que nós sentimos através de nossa sensibilidade física, ou através de coisas que nós vivenciamos aí, enfim, nós estamos o tempo inteiro, o corpo humano, ele é uma esponja, é uma esponja pronta para absorver coisas, pronto para absorver impressões, energias, informações, conhecimento, corpo humano é um negócio extremamente aberto, então você pode, por exemplo, receber, se você intencionar, toda a sabedoria, toda não, mas grande parte da sabedoria e inteligência do universo, o teu corpo humano tem a capacidade, como você até leu lá no livro do nosso querido guru, então o que acontece, ele tem a capacidade de fazer um download do universo, você pode simplesmente entrar num estado de plenitude, harmonia e paz, que você vai simplesmente receber aí uma série de informações, de sabedorias, que estão aí pairando pelo ar, no nosso entorno o tempo inteiro, da mesma forma, nós vamos recebendo e absorvendo, uma série de impressões, de energia e de informações, que nós vamos colhendo no final do dia, cabe a nós, sabermos o que nós queremos trazer para dentro, e o que nós não podemos de forma nenhuma é acumular, não podemos de forma nenhuma absorver, mas eu vou falar legal sobre isso aí com vocês agora, Vlad Ator, bom dia Andréia, Bartolo, bom dia Andréia, bossa Cristina, meu alimento tem sido seu vídeo, que bom, falando com a alminha, ei Cristina, coisa gostosa, maravilha, Karina Guimarães, bom dia, a rotina do amor próprio é fantástica, perfeito Claudinha, com certeza, quando nós temos, né, o entendimento do quanto de amor nós temos que ter por nós, e isso é o que vai criando, a seletiva daquilo que nós queremos absorver para dentro de nós, daquilo que nós queremos fazer, da forma como nós queremos nos relacionar com as pessoas, da forma como nós queremos entender aí, os nossos planos, os nossos projetos de vida, tudo quando você põe o filtro poderoso, tá, e absolutamente necessário do amor próprio, certo, é como se fossem aquelas, aquelas, enfim, tecidos, né, que as porcarias ficam fora, e as coisas maravilhosas entram, quando você está com o filtro do amor por você, a partir daí, suas decisões, suas escolhas, de todo tipo de ordem, as internas e as externas, o que você quer pôr para dentro, e o que você não quer absorver, tanto os alimentos físicos, quanto os alimentos da alma, das, do corpo, né, que esses são mais importantes ainda, do que os alimentos físicos, olha que loucura, uma pessoa que se alimenta, né, de alimentos, chamados, saudáveis, né, absolutamente saudáveis, se ela não está se alimentando também, tá, de pensamentos saudáveis, impressões saudáveis, daquilo que ela recebe no correr do dia dela, decodificando de forma saudável e amorosa, tudo que ela põe para dentro, o efeito dos alimentos saudáveis, vai se tornando menor, menos potente, menos capaz, né, de gerar bons resultados, na saúde de um ser humano, uma pessoa que se exercita, por exemplo, mas se exercita, é, gerando dentro de si, uma pressão interna, por conta de coisas, negativas, que ela foi absorvendo no correr do seu dia, pode estar causando mais malefício, a ela própria, do que benefício, uma vez que aí, os exercícios, se tornam, né, uma forma de você ativar, a pressão do seu coração, a pressão interna, que você já está gerando, pelos seus pensamentos e emoções, os piores possíveis, por conta de acúmulos, que você absorveu, no correr do seu dia, ou seja, tem que ter o pacote completo, isso é saúde, alimento para alma, absorção, daquilo que nós queremos guardar dentro de nós, e aquilo que nós queremos liberar, de dentro de nós, né, e alimentos físicos, claro, saudáveis, maravilhosos, exercícios, sempre, claro, maravilhosos, mas o fato é, nós trabalhamos muito pouco, o nosso cuidado, com a absorção, daquilo que vai gerar, nossos melhores, ou piores pensamentos, e cuidamos mais, daquilo que nós, é, tratamos como, é, os alimentos físicos, porém, o resultado dos alimentos, perto do resultado, que tem na sua saúde, os seus pensamentos, e as suas emoções, desculpa dizer, essa é a verdade comprovada, cientificamente, é ínfimo, é ínfimo, tá, não adianta nós, alimentarmos, o corpo físico, de uma forma saudável, que é só uma consequência, daquilo que você pensa, e que você sente, tá, e deixarmos de lado, o nosso alimento, emocional, mental, espiritual, né, de forma, desleixada, tá, o resultado, vai ser, de certa forma, uma saúde, é, que pode encontrar, problemas, lá na frente, tá, o certo, é você cuidar, do alimento, do melhor alimento, para as suas, quatro, forças potenciais, suas quatro, inteligências potenciais, a inteligência mental, quais são os melhores alimentos, para sua mente, a inteligência emocional, quais são os melhores alimentos, que vão gerar, as melhores sensações, os melhores sentimentos, tá, a inteligência física, aí no caso, são realmente os alimentos, né, e a inteligência, e os exercícios, né, e a inteligência espiritual, a sua conexão, com uma força, absolutamente infinita, de amor, que está no entorno, de todos nós, que nos criou, que nos fez, né, é fundamental, que nós tenhamos aí, afinidade, com essa força, que nada mais é, do que a gratidão, a compaixão, o desapego, a empatia, o amor, acima de tudo, por tudo, e por todos, eu adoro isso, porque todo mundo fala, mas eu tenho que ter amor, por todo mundo, tem, paciência, tem, isso é a tua função, como ser humano, maior, mais elevado, mais crescido, né, que as pessoas odeiam, ter que ter amor, por quem elas não gostam, né, ela prefere ter amor, por quem elas gostam, que é muito mais fácil, claro, mas nós temos que ter amor, por tudo, e por todos, porque somos uma coisa só, se você não tem amor, por outras pessoas, das quais você não tem simpatia, você não está tendo amor, por você, desculpa dizer, uma vez que você faz parte, do todo, e se você faz parte, do todo, você também é, de certa forma, ligado, né, aquela pessoa, que, muitas vezes, nós não temos aí, tanta simpatia, né, tanto apreço, mas, a notícia boa é, para ter amor, por outra pessoa, você não precisa abraçá-la, não precisa beijá-la, não precisa trazê-la, para a sua casa, não precisa nada disso, tá, simplesmente, emane, um sentimento maravilhoso, de amor, por aquelas pessoas, que você não gosta, tá, o maior amor, do mundo, que você puder, com muita luz, com muito amor, com muita, é, intenção, de iluminar, aquela alminha, de iluminar, aquele, aquele personagem, que está aí, no filme da sua vida, tá, assim, o que que acontece, você estará, amando a si próprio, tá, odiando uma pessoa, você está, odiando a si próprio, amando uma pessoa, você está, amando a si próprio, por isso, que aquele, cara, o mensageiro lá, que chegou a 2021 anos atrás, falou isso, para a gente, por quê? Ele só não explicou, o conceito direitinho, tá, estamos todos, interligados, odiar alguém, significa, odiar a si próprio, amar alguém, significa, amar a si próprio, então, ele simplesmente, passou a receita, amem a tudo, e a todos, o tempo inteiro, assim, vocês estarão, amando, cada vez mais, a si próprios, olha que coisa louca, né, vamos que vamos, Ingrid, bom dia, Aixa Jambo, bom dia, bom dia, Ingrid, que presença gostosa, Aixa Jambo, que coisa gostosa, bom dia, Elster Lind, bom dia, Beto, bom dia, Poeta Dudu, bom dia, o Pão de Virada, é uma explosão, da consciência emocional, obrigado, Jodiane, que coisa gostosa, fico muito feliz, de poder ser útil, de poder ajudar, mesmo, de verdade, Moade, bom dia, J. Carlos, bom dia, Ana Carolina Arei, bom dia, Tiago Coelho, bom dia, Marisa Anjos, bom dia, Patrícia Silvestre, bom dia, somos consequência, de nossas intenções, interpretações, sobre o palco da vida vivida, exatamente, Josiane, do mesmo jeito que um personagem, vai se transformando, através de ocorrências, experiências, e da interlocução dele, com outras personagens, nós em nossas vidas, também somos, porém, nós somos mais consequências, ainda, da forma como nós pensamos, e sentimos, a respeito de tudo isso, que nós vamos absorvendo, ou seja, é a consequência, da consequência, ou, na verdade, a semente, a origem, né, da consequência, porque experiências de vida, né, encontros com pessoas, falas, essa coisa toda, nós vamos tendo, aí, no correr de nossos dias, cada um vai absorvendo, né, as coisas do jeito que acha melhor, ou não, né, e aí, nós vamos nos tornando, na verdade, em sua maioria, tá, acumuladores, de uma série de coisas, e isso vai gerar, com certeza, um peso, na alma, que gera uma frequência, de energia mais baixa, pior, esquisita, tá, e isso vai gerando, aí, consequências práticas, para a sua vida, ou, você simplesmente, vai liberando, todo o peso, vai liberando, tudo aquilo que você absorveu, que não é bom, para você, você vai soltando, e vai tendo cuidado, a partir de então, da forma como você absorve, decodifica, aquilo que você está vivenciando, aquilo que você está experienciando, e assim, você vai ficando mais, mais fininho, vamos dizer assim, mais fininha, assim, você vai ficando mais no shape, né, espiritual, emocional, mental, tá, além do físico, que aí, é com alimentação e exercício mesmo, mas, você vai, de certa forma, limpando, tirando o peso, tirando a gordura, das coisas negativas, que nós vamos, acumulando, no correr de nossos dias, tá, e vocês vão fazer, esse exercício, hoje, no correr do 28 de outubro, eu vou terminar a live aqui, passando, como isso pode se transformar, num exercício, maravilhoso, em que vocês, deixam, de absorver, inconscientemente, qualquer coisa, que vocês, estejam absorvendo, aí, no correr dos seus dias, e passem a se tornar, mais conscientes, e vocês vão ver, o bem estar, que isso vai trazer, para a vidinha de vocês, o bem estar, que isso vai trazer, para o dia de vocês, vão se sentir, assim, mais leves, né, da mesma forma, quando nós, nos alimentamos, mais na medida, né, quando a gente vai, e faz aquelas, farras gastronômicas, né, come para burro, não dá uma coisa, pesada, estranha e tal, é da mesma forma, quando nós, vivenciamos o nosso dia, acumulando tudo, e a gente não se apercebe, mas quando a gente, fica consciente, e fala, não, isso eu não quero, não, obrigado, não, não estou afim, não, muito obrigado, e essa reação, de medo, não, obrigado, eu não estou afim hoje não, tá, hoje eu vou ficar numa boa, hum, reação, e preocupação, preocupação com dinheiro, ah não, preocupação com dinheiro, hoje eu não estou afim não, muito obrigado, viu, muito obrigado, dispenso amanhã, quem sabe, e aí você vai vivendo muito tranquilo, muito em paz, muito calminho, muito calminha, isso vai te trazendo um bem estar, você está selecionando, aquilo que você está absorvendo, nesta, é, esbórnia, né, de impressões, de informações, de energias, que estão circulando aí, no nosso entorno, olha que coisa gostosa, Sirene, bom dia, Alcione, bom dia, bom dia, Andréa, Rosa, 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 Regina Dias, Rosa, Regina Dias, bom dia, Dani Carvalho, bom dia, Educação da Alma, exatamente, Jodiane, Bom dia, Marisa, minha querida irmã, muito obrigado, muito interessante, é sim, Edson, Pamela, bom dia, Lemos, bom dia, Arestatinga, Arestatinga, é isso, Arestatinga, bom dia, Aretatinga, Aretatinga, bom dia, minha querida irmã, muito obrigado, desculpe, eu não estou conseguindo enxergar direito aqui, não é nada não, é só eu mesmo que estou já com a vestinha embaçada, o tempo não passa quando estamos te escutando, que bom, Pamela, que bom, maravilhoso dia, queridão, muito obrigado, Patrícia, Kátia, bom dia, Andréa, bom dia, José Netemani, bom dia, Lemos, da Silva, Gisele, sigo você no TikTok, que coisa gostosa, suas palavras aquecem nossa alma, que coisa boa, Lemos, que coisa boa, TikTok foi o seguinte, os meninos do Ponto de Virada, falaram, Pedro vai para o TikTok, Pedro vai para o TikTok, eu falava, gente, mas não sei esse negócio de TikTok e tal, não sei das quantas, e aí eles falaram, deixa que a gente vai fazer, e aí eles mesmo produziram lá os vídeos, o Lucian e o meu querido PG, eles mesmo que foram fazendo a bagunça lá do TikTok, e puxa vida, eu fiquei muito feliz, porque realmente apareceu uma turma muito boa lá, fico muito feliz de você estar por lá também, viu, minha querida Lemos, Gisele, muito obrigado, Gisele, muito obrigado pelo carinho, viu, Josena, bom dia, bom dia, próximo peteleco em Natal, é isso aí, Ludica Pestas, bom dia, Narja, Nagobi, bom dia, poeta Dudu, bom dia, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, aí, Aixa, beijos, minha querida Ana Maria, cordeira animada, garota, é isso aí, Aninha, vamos explodir de amor nessa terra, Serginho, bom dia, bom dia, Parnamirim, Rio Grande do Norte, coisa gostosa, Parnamirim, conheço também, Juvenal, bom dia, seu cabelo está um charme, Pedro, aí, obrigado, Alana, obrigado pelo carinho, Jandinuti, bom dia, Pedro Vanuti, bom dia, Fabi Lopes, bom dia, Alguém para me dar, bom dia, Josena Temani, bom dia, minha querida, bom dia, bom dia, com muita alegria, energia, te ouvir, é muito bom, que bom, minha querida Claudinha, Zéria Parente, bom dia, Sani Falcone, bom dia, Saneiva, bom dia, Rodrigo Serrano, bom dia, Adriana, bom dia, Nilson Souza, bom dia, Maria Tereza, vamos lá, Carlinhos, podemos ter amor, por quem não gostamos, mas não precisamos conviver, com certeza não, mas amor é fundamental, porque a pessoa é você, e você é a pessoa, tá, isso aí não tem jeito, gente, nós estamos ligados, tá, a todos e a tudo, né, se somos parte do todo, e o todo, né, faz, é, está, nós estamos incluídos no todo, universal, né, ou seja, somos todos parte de um conjunto, somos todos interligados a tudo e a todo, tá, você, e olha que notícia boa, você também não está só interligado às pessoas que você não gosta, mas às pessoas que você muito gosta, que você ama, então você pode fazer um exercício, tá, de gerar amor, muito amor para aquelas pessoas que você gosta muito, e elas vão sentir aonde elas estiverem, tá, você pode fazer um exercício de conexão, tá, com o sol, com as estrelas, com o mar, com o rio, com tudo que está à sua volta, porque aquilo que você não enxerga, tal qual o ar, não quer dizer que não exista, e todos nós somos, né, energias potenciais de vida, que estamos interligados a todas as energias que existem no nosso entorno, então podemos, de alguma forma, criar essas conexões, sempre em estado alto de amor, tá, nós vamos nos conectando a tudo e a todos, é bem por aí mesmo, Ivone, bom dia, prefiro manter a distância de algumas pessoas, mas não ódio, Gene, sempre desejando o melhor, agradecendo, amando, porque tudo que você emana para uma pessoa, você está emanando para você mesma, né, o universo, ele trabalha como um espelhamento, tá, tudo que nós sentimos, bate e volta, tudo, tá, por isso que eu fico muito assim, ai, aquela, a pessoa fala, estou me elevando espiritualmente, aí vai para o trânsito, fala, aquele desgraçado me fechou, aí você fala, é, não entendeu nada ainda, tá, mas há de entender, né, é, tudo é um espelhamento, assim como nós jogamos, né, as nossas piores, é, vamos dizer assim, sensações e emoções, né, para outras coisas, ou para outras pessoas, isso volta, volta tudo, tá, não tem nada que não volte, é a mesma coisa que você tentar se olhar num espelho, e não achar a sua imagem, não achar o seu reflexo, sempre achará, seu reflexo sempre estará, é, à frente do seu espelho, né, caso você esteja se direcionando para ele, né, então, tudo o que você emana como emoção, tá, para tudo e para todos, retorna da mesma intensidade para você, da mesma forma que um espelho, tá, então, pessoal, por isso que, o homem lá, falou lá atrás, amem a tudo e a todos, ele estava querendo nos proteger, tá, das consequências, das nossas gerações internas, de raiva, de ódio, de ressentimento, de exatamente, Pedro, espalhar amor nesta terra, mesmo com o ódio sendo disseminado, o tempo inteiro, porque nós estamos jogando aí para nós mesmos, estamos jogando para nós mesmos, na maioria das vezes, as pessoas não gostam de mim por inveja, é, Pedro, uma amiga que gosto muito, falou de uma outra pessoa, dizendo que ela era uma, uma fossa, eu fiquei tão mal, que não tenho conseguido conversar com ela, achei uma energia muito negativa, é isso aí, Samy, às vezes, o que que acontece, as pessoas, né, nos passam, elas estão tão carregadas, tá, dos seus pesos de energia, às vezes, né, isso é comum de acontecer com a humanidade, uma vez que, a humanidade, infelizmente, hoje, Samy, se encontra num lodaçal, de energia pesada, negativa, destrutiva, de falta, tá, é um, é um lodaçal, que muitos seres humanos se encontram, né, as suas faltas, as suas carências, as suas raivas, os seus ressentimentos, o julgamento que fazem a outras pessoas, o tempo inteiro, né, todo mundo, se enaltecendo, tentando se proteger, na sua fragilidade egóica, e atingindo outras pessoas, porque acham que isso vai, lhes tornar maiores, lhes tornar mais fortes, né, então, o cruzamento nosso, com essas pessoas, de energia mais baixa, tá, é uma frequente, Samy, é uma frequente, tá, e aí, o que que acontece, é, mais ainda, se torna necessário, tá, você emanar, sua luz e seu amor, a essa pessoa, tome realmente cuidado, com a presença dela, uma vez que você, tem a capacidade, de absorver, a energia de outra pessoa, com até sete metros, de distância, em média, tá, ou seja, nós estamos a sete metros, de alguém, conforme estiver vibrando, aquela pessoa, e conforme nós, estivermos vibrando, tá, nós absorvemos, essa energia da pessoa, ou, emanamos, essa energia, para aquela pessoa, tá, então, em primeiro lugar, sempre, é, tomar cuidado, caso, você, de forma desligada, né, tenha absorvido, a energia, dessa pessoa, mais pesadinha, um pouco, tá, você depois, se afasta, tá, faz o seu centramento, ao seu coração, em amor absoluto, deseje, com toda a força do mundo, que aquela pessoa, encontre a luz, e o amor dela, porque isso, é o que você estará desejando, para você, também, tá, então, deseje muito, que a pessoa, tenha amor, e tenha luz, dentro dela, assim, você estará se protegendo, e se limpando, da absorção, da energia, gerada por aquela pessoa, e também, estará desejando, para você mesma, né, na parte da outra pessoa, o melhor para ela, que é, o recebimento, de toda a sua luz, e de todo o seu amor, tá, por isso, que é o que nós estamos, exatamente, nós estamos, exatamente, falando sobre isso, hoje, ou seja, nós vamos cruzando, com pessoas, encontrando, com pessoas, e você imagina, sete metros, de distância, nós já absorvemos, todas as energias, das pessoas, nós já absorvemos, tudo aquilo, que as pessoas, estão emanando, e como nós, vamos muito, distraídinhos, na vida, né, muito inconscientes, nós vamos, absorvendo, tudo, que essas pessoas, estão emanando, para dentro de nós, nós vamos, simplesmente, acumulando, todas essas impressões, de energia, tá, você imagina, sete metros, de distância, e para as pessoas, que você conversa, e para as pessoas, que você está perto, e para a pessoa, que você está, ali, trocando direto, né, essas pessoas, então, repassam, uma energia, né, muitas vezes, pesada, você acumula, traz isso, para dentro de você, retém, essa energia, dentro do seu coração, tá, e aí, você, infelizmente, ficou aí, com mais um peso, para você carregar, é como se você tivesse, ganho, mais um quilo, na sua existência, é como se você, tivesse comido, aí, um bolo de chocolate, inteiro, tá, é, coisa que nenhum de nós, conscientemente, faríamos, né, mas, a forma, como nós vamos, absorvendo, as coisas, que estão, acontecendo, em nosso, entorno, vão fazendo, com que a gente, ganhe, esses acúmulos, o que que acontece, esses acúmulos, são, os pesos, do nosso coração, coração, gordo, pesado, acumulado, de energias, que não são, saudáveis, boas, harmoniosas, e amorosas, tem mais dificuldade, em gerar, a sua energia, pessoal, fazendo com que, a sua energia, caia, fazendo com que, você entre, em estados, muitas vezes, de depressão, de sofrimento, de angústia, e essa coisa toda, quando, você começa, a decodificar, melhor, porque, tudo vai para a mente, o que que acontece, não são, os seus olhos, que enxergam, os seus olhos, são somente, como a lente, da câmera, eles não são, a câmera, a câmera, na verdade, é a tua mente, os olhos, são a lente, ou seja, eles enxergam, e trazem, para dentro, da sua mente, aquilo que você está, enxergando, assim como, os ouvidos, eles, absorvem, as vibrações, de som, mas, quem ouve, quem enxerga, é a tua mente, quem sente, é o teu coração, tá, então, tudo isso, que nós vamos, decodificando, aí, nossas mentes, tá, podem nos fazer, muito bem, ou podem nos fazer, muito mal, tá, então, como foi, aí, as suas histórias, é, de vida, né, a forma, como você decodificou, aquilo que te aconteceu, pode ter lhe causado, um peso no coração, ou pode você ter se livrado, de um peso, pode ter aliviado você, tá, então, é muito importante, nós tem, que nós tenhamos, né, a consciência, a partir de hoje, que eu entendo, que muita gente, jamais tinha parado, para pensar nisso, quem não tinha parado, para pensar nisso, bota um oi, aí, bota eu, 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 eu já, eu já, estou, estou rebatendo, assunto aqui, passado, mas, quem não tinha parado, para pensar nisso, mete um eu, aí, só para eu saber, se está valendo, mesmo a conversa, então, o que acontece, quando nós estamos, gerando, dentro de cada um de nós, pensamentos, ou seja, estamos decodificando, o que é o pensamento, o pensamento decodifica, tá, ele está, ali, trabalhando, trabalhando, aquilo que você, absorveu, ou no passado, ou no presente, ou está, ansiando, absorver, no futuro, tá, é, eu, Irene Pereira, beleza, capas trilhas, eu, perfeito, então, o que acontece, cada pensamento, que é decodificado, Gene Flory, perfeito, eu, Gene Flory, por exemplo, Silvia Ketz, eu, maravilha, se você fica, decodificando, aquilo que te aconteceu, lá atrás, de forma negativa, você está, gerando, um acúmulo, de peso, para o teu coração, isso vai tirar, tua energia, isso vai tirar, tua felicidade, isso vai tirar, teu amor, por você, a capacidade, do teu coração, gerar energia, positiva, maravilhosa, feliz, leve, saudável, para você, sempre, decodifica, de uma forma, positiva, tudo, o que te aconteceu, na tua vida, tá, porque um universo amoroso, repleto de amor, não é capaz de produzir nada, absolutamente nada, tá, e isso a gente precisa nascer e morrer, muitas vezes, para entender, tá, mas um universo repleto de amor, não está causando, na verdade, nenhum tipo de incorrência negativa, na sua vida, mas é simplesmente um trabalho amoroso, que é feito no entendimento de você, explodir de amor por você, nessa terra, ponto, é só isso que ele está fazendo, é porque, às vezes, a gente não entende, da mesma forma, que uma criança não entende, porque que o pai, não deixa a criança brincar com a faca, tá, a criança não sabe, que aquilo pode machucá-la, entendeu, então, o pai vai lá e tira, a faca da mão da criança, a criança esperneia, grita, chora, né, mas ela não entendeu, porque que o pai tirou, ali a faca da mão da criança, então, da mesma forma, nós vamos decodificando, de forma negativa, muitas coisas que acontecem em nossas vidas, guardando esses ressentimentos, pensamentos, acumulando peso, como se nós estivéssemos nos alimentando, da pior forma possível, fazendo com que, então, nós andemos pela vida sobrecarregados, pesados, né, acumulados, de muita coisa negativa, desnecessária, absolutamente, é, infrutífera, para o seu intuito, de ter uma vida espetacular, extraordinária, absolutamente maravilhosa, repleto de amor, repleto de luz, repleto de felicidade, como você merece vir a ter, basta que você comece, a ter a consciência, de como eu estou absorvendo, aquilo que me aconteceu, aquilo que me acontece, e como eu quero absorver, aquilo que me acontecerá, se eu absorver, de forma gostosa e positiva, isso não se torna, um acúmulo, se eu absorver, de forma negativa, isso vai se tornando, um acúmulo, viu, se nós ficamos, é, é, acumulando, pesos, na nossa consciência, por desligamento, tá, nós vamos simplesmente aí, é, 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 guardando dentro de nós, muita porcaria, nos tornando pesados, a imagem, que vocês, teriam, se vocês conseguissem, enxergar, o peso, da alma e do coração, pelo acúmulo, de muita porcaria, que nós vamos, né, juntando aí, no, no, no correio de nossas vidas, vocês ficariam, assustados, e assustadas, principalmente, aquelas pessoas, que tem uma preocupação maior aí, com o visual, essa coisa toda, se você olhasse, o, a forma, né, do peso da alma, e do coração, como eles estão, tomaríamos um susto, e ia falar, gente, eu preciso de um regime, uma dieta, urgente, a dieta qual é? Gratidão, gratidão, amor, por você, o dia inteiro, o dia inteiro, abençoe, a todas as pessoas, o tempo inteiro, tenha gratidão, por tudo, o que lhe aconteceu, e por tudo, o que lhe acontecerá, tenha um nível, de amor por você, mais alto, do que você pode, sequer imaginar, ou seja, só traga, para dentro de você, coisas preciosas, coisas gostosas, coisas que você sabe, que vão lhe causar, bem-estar, emocional, mental, físico, espiritual, aquilo que estiver, querendo entrar, para dentro de você, que seja negativo, acumulativo, desnecessário, pensa como um alimento ruim, e eu estou querendo, botar para dentro de mim, três hambúrgueres, e três sacos, de batata frita, isso já vai quebrar, teus pensamentos, isso já vai quebrar, a forma como você está pensando, e fala assim, não, não quero, hoje eu vou comer uma salada, hoje eu vou tomar um suquinho verde, hoje eu vou me sentir melhor, nos meus pensamentos, e nos meus sentimentos, se você entender, que dá para fazer, essa alusão, alimentar, daquilo que você está, da forma como você está, alimentando a sua alminha, o seu corpo energético, as suas emoções, e sentimentos, se tornarão, muito melhores, e os seus pensamentos, se tornarão, muito melhores, então quando você chegar, na bagunça aí, gastronômica, dos pensamentos, faz igual, você faz na churrascaria rodízio, fala, olha, preocupação com isso, não, não quero, lembrar daquela pessoa, que me fez mal, não, hoje não, muito obrigado, hoje eu vou ficar tranquilo, hoje eu vou ficar de boa, hoje eu vou ficar pensando, no que virá, que pode, vai, que com certeza, há de ser muito melhor, ficar pensando, naquilo que me falaram, lá atrás, e que me causou, mal estar ao meu ego, e tal, não, não, hoje eu não vou fazer isso, não, muito obrigado, hoje eu estou fazendo uma dieta, obrigado, estou cuidando mais de mim, um pouco, eu estou tendo um pouco mais de amor por mim, então a partir de hoje, eu vou começar, a ter mais cuidado, com aquilo que eu vou absorvendo, através dos meus pensamentos, através da forma, como eu decodifico, o que me aconteceu, o que me acontece, e aquilo que eu vou absorvendo, no correr, do nosso dia, tá, pessoal, é isso aí, retirada do lixo mental, fora acontecer esse momento, com a tribo do Instagram, exatamente, maravilha, que dia, terá o Pedro de virada presencial, reino de retirada do luxo mental, o renascer da virada, onde, quando, daqui a pouco, nós estamos ganhando a estrada, aí, ano que vem, sei como é, estou virando essa página, graças a Deus, e a você, a você Patrícia, graças a sua, alminha, graças a sua, alminha, que está correndo atrás, aí, né, do melhor possível, das melhores coisas possíveis, pessoal, muito obrigado, pela presença de todos vocês, que todos vocês, tenham um dia absolutamente espetacular, que todos vocês, explodam de amor, que todos vocês, explodam de felicidade, rasguem esse planeta Terra, ao meio de tanta luz, de tanto amor, de tanta gratidão, de tanta felicidade, de tanta compaixão, tá, é isso que vocês, geram dentro de vocês, que vai deixá-los, fisicamente, espiritualmente potentes, emocionalmente elevados, e mentalmente, tá, puros, mentalmente, muito mais aptos, muito mais abertos, né, para poder aí, é, prontos, né, para receber coisas absolutamente incríveis, e absolutamente maravilhosas, então, cuidado, tá, com a orgia gastronômica, das impressões, que vão sendo impostas a vocês aí, pela mente desligada, desatenta, tá, começa a prestar atenção, porque se você acumular, tudo que você está pensando, pode ter certeza, você vai ficar muito pesada, muito pesado, e isso não vai ser bom, para a sua vidinha, a partir de hoje, vamos fazer um regime, juntos aí, todos nós, vamos fazer uma dieta, espiritual, todos nós, passa o dia, em gratidão, passa o dia, em estado de compaixão, abençoe, a todas as pessoas, a tudo, e a todos, tenha muito amor, por você, e cuidado, com aquilo que você absorve, constantemente, tá, tenha atenção, aquilo que você põe, para dentro de você, tá, porque isso vai fazer, toda a diferença, na história da sua vida, toda a diferença, e lembra gente, regime, é um negócio, que a gente não faz, num dia, e emagrece 20 quilos, no outro, tá, mas não deixa de fazer, porque o seu comprometimento, com a sua dieta, tá, emocional, mental, física, espiritual, ela vai gerar, efeitos, muito positivos, e muito benéficos, no correr do, do tempo aí, tá, hoje, às 19 horas, estaremos de volta, aqui no Instagram, 19 horas, ao vivo, e a cores, para todo o planeta Terra, dia 5, 6 e 7, de novembro, semana que vem, estaremos aí, fazendo as três últimas, aulas do ano, aí é aula mesmo, a gente caindo para dentro, fazendo um rock and roll lá, quem tiver a fim, de cair para dentro, desse evento aí, 5, 6 e 7, de novembro, tá, não deixa de se inscrever aí, o endereço tá, nos vídeos, tá, no Instagram aí, tá, em tudo que é lugar, tá, vai para lá, dia 5, 6 e 7 de novembro, a gente vai fazer os três últimos dias de evento, aí é pancada mesmo, tá, e é tudo de graça, vocês sabem, então é só cair para dentro, só com essa live, já perdi 7 quilos, ei, coisa gostosa, que bom, vai na gratidão, vai no amor, agradece a tudo, agradece a todos, vocês vão tirando o peso do coraçãozinho de vocês, vai emagrecendo, liberando, deixando mais leve, a alma, o coração, o corpo, a mente, as emoções, tudo, tudo, muito obrigado a todos, por disporem de coisa tão preciosa da vida de vocês, como o seu tempo, muito obrigado por isso, que todos nós tenhamos um dia absolutamente espetacular, único, absolutamente maravilhoso, às 19 horas, eu estarei de volta aqui, para puxar o pezinho da alminha de vocês, e do coraçãozinho de vocês, tá, a que horas é o curso querido, é às 21 horas, amor, tá, das 21 horas para frente, sem hora para acabar, a hora que acaba, é a hora que você não aguenta mais, ouvir o Pedro falar, fazer as coisas dele lá, aí você sai fora, mas é a partir das 21 horas, tá, a partir das 21 horas, Kaique, um beijo meu irmão, que coisa boa, estamos em Hong Kong, Kaique, pessoal, muito obrigado aí a todos, que todos tenhamos um dia incrível, um dia absolutamente espetacular, estourei o tempo hoje de novo aí, que coisa, é, então nós, é, estaremos de volta aí às 19 horas, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, espero ter sido útil, espero poder ter ajudado vocês de alguma forma, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado,